Hoje nós vamos fazer um delicioso escondidinho de batata baroa, sem dúvida. Nós temos aqui a batata baroa, também conhecida como mandioquinha, batata salsa, dependendo da região do Brasil. Também é conhecida como cenoura amarela. Ela tem bastante nutriente, como também muitos minerais. O cálcio, o ferro, o magnésio, o fósforo. Então ela é muito mais rica do que a batata inglesa, que é muito utilizada também para fazer o escondidinho. Vamos amassar com o garfo, com os recursos que você tem na sua casa, certo? Eu cozinhei ela aqui, na água, em uma pitadinha de sal. E vou amassar ela bem, ela é bem fácil de amassar. E vou fazer um purê. Inclusive, o dia que você tiver com vontade, pode fazer esse purê que tem mais nutrientes com essa batata, para acompanhar algum tipo de carne ou frango, e introduzir dessa forma na sua alimentação. Ela também é bem recomendada na introdução da alimentação das crianças, já que ela tem mais nutrientes do que outras batatas. Eu preparei ali também, 600 gramas de carne moída, com cebolinha, salsa, os temperos que a gente tem geralmente em casa. Cebola, tomate, dei uma refogadinha, uma pitadinha de sal. E esse vai ser o nosso recheio, para o nosso escondidinho de hoje. E aqui de batata salsa, antes de botar para cozinhar, eu tinha mais ou menos 1,5 kg de batata salsa. Eu vou acrescentar aqui, uma colher de margarina. E aqui eu tenho temperinho. Cebola e salsa, picadinhos. Eu vou misturar nesse purê. Caso você tenha problema com a lactose, você pode ou não colocar, ou colocar abecel azul. Se você também está cuidando das calorias, né? Ele até fica com menos calorias se você não colocar margarina. Certo? Mexe bem. Você pode observar que fica uma pasta. Nós vamos pegar uma refratária, colocar mais ou menos a metade da pasta que a gente tem aqui, desse purê. E cobrir o fundo da refratária. Espalhando e cobrindo todo o fundo. Logo em seguida, nós vamos colocar a carne que foi refogada. Como segunda camada. Para variar, você pode colocar também queijo ou um requeijão. E a outra metade, eu vou utilizar para cobrir o prato. Você observa que fica uma camada bem farta de carne. Aí eu tenho o carboidrato, que é a batata, com os nutrientes que ela tem. E a proteína, que é a carne. Agora eu vou organizar a outra metade, o restante da massa. De forma que eu cubra todo o refratário. E depois é só levar ao forno. E está pronto o nosso escondidinho. Bom apetite! Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus